Da Europa para o Minho Bom dia, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Um programa, uma conversa aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes. Durante uma hora, os temas da atualidade do nosso Minho, do nosso país e da nossa União Europeia vão estar aqui em destaque. Da Europa para o Minho, um programa do Departamento de Informação da Rádio Entenda em Minho, com apresentação e realização de Paulo Monteiro. A sonoplastia essa está a cargo de Manuel Pinto. Da Europa para o Minho Mais uma vez, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Bem-vindos a Manuel Fernandes. Muito bom dia. Neste regresso a este da Europa para o Minho, depois de um interregno nas férias. E hoje contamos com a presença de um convidado especial, Hugo Soares, do Partido Social Democrata. Muito bom dia, Hugo Soares. Bem-vindo a uma casa que tão bem conhece e que durante tantos anos colaborou, não só na Rádio Entenda em Minho, mas também no Jornal Correio do Minho. É um gosto muito grande tê-lo aqui novamente connosco. Muito obrigado. Neste programa vamos passar em revista os temas que fizeram as capas da comunicação social neste verão, contando, como já referi, com a análise do Eurodeputado Jornal Fernandes e de Hugo Soares. Os temas de hoje vamos aqui debater. Continuarão a marcar a agenda política e governativa dos próximos meses. Para já, deixem-me cumprimentar mais uma vez o nosso convidado, o Hugo Soares. E referi que o Hugo Soares nasceu a 2 de Marte de 1983, é natural de Branca, presidente do Grupo Parlamentar do PSD, 19 de julho de 2017 a 22 de fevereiro de 2018. É secretário-geral do PSD desde o passado dia 3 de julho até ao dia de hoje. Licenciou-se em Direito da Universidade de Coimbra, tornando-se advogado e administrador de empresas. Foi presidente da Juventude Social-Democrata entre 2012 e 2014. Nas 12ª e 13ª legislatura foi deputado à Assembleia da República, de 21 de junho de 2011 até 24 de outubro de 2019, eleito pelo Círculo de Braga. Em julho de 2017 foi eleito presidente do Grupo Parlamentar do PSD, com 34 anos, e tornou-se o líder da bancada social-democrata mais novo de sempre. Assumo o cargo de secretário-geral do PSD a 3 de julho de 2022, no 40º Congresso Nacional do PSD, no Porto, com o Luís Montenegro, eleito presidente do PSD. Hugo Soares, é um regresso em grande agora como secretário-geral do PSD, e tenho que começar por lhe fazer duas perguntas numa só. Primeiro, o passado, foi eleito líder parlamentar mais jovem de sempre do PSD, na liderança de Pedro Passos Coelho, deixou o cargo, depois de muitas polémicas, com a entrada do novo líder de partido, o Rui Rio. Como é que se sentiu? Como é que foi esta passagem pelo deserto, se assim lhe podemos chamar, durante esta liderança do Rui Rio? Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Paulo e o Jean Zamoral Fernandes, e agradecer o convite, cumprimentar os nossos ouvintes, e dizer que é realmente um gosto voltar a esta casa, que sinto também minha. Nela colaborei durante muitos anos. Nela comecei a minha participação cívica, a colaboração com a comunicação social, quer no Correio de Minho, quer na Antena Minho, ainda muito jovem, e portanto dizer-vos que é um gosto voltar aqui aos estúdios da Antena Minho. Eu creio que aquilo que considerou uma travessia no deserto, é sobretudo uma experiência que cada um de nós deve poder aproveitar ao máximo. Foram, de resto, os últimos cinco anos, desde que saí do Parlamento, até ao início destas novas funções, que me levam a ter que estar mais tempo em Lisboa do que estive nos últimos cinco anos, ou se quiser estar em permanência em Lisboa. Eu creio que foi até uma dádiva, uma vez que pude aproveitar o facto de estar em casa com a família, que era algo que eu não fazia, ou não fiz nos dez anos em que estive no Parlamento, poder acompanhar o crescimento dos meus filhos, e como eu costumava dizer, poder cozinhar à noite para a família foi um privilégio que, eu diria-me, foi concedido também pelo facto de não estar a exercer nenhuma função, nem dirigente partidário, nem nenhuma função pública, que me obrigasse a estar ausente, em permanência, do nosso Conselho. Portanto, se houve alguma travessia no deserto, e essa é a única que eu lamento, foi a do Partido Social Democrata, que esteve afastado da governação durante estes anos, a prejuízo, creio eu, do interesse nacional, porque o país precisa de mudar de governo, precisa de mudar de vida, e eu sou daqueles que entendo e que defendo que as transformações que Portugal necessita só são sempre levadas a cabo com governos do Partido Social Democrata, reformadores, transformadores, e, portanto, marcamos passos nos últimos quatro anos, quer o PSD, infelizmente quer o país também. Teve protagonismo com Pedro Passos Coelho, que foi líder parlamentar, agora regressa em grande, ao lado de Luís Montenegro, que foi sempre, digamos, seu apoiante e agora como secretário-geral. Fez-se justiça, passa a ter uma grande responsabilidade a nível nacional. Paulo, estas coisas não é de se fazer de justiça ou não. A política é de ciclos, é de momentos também. Eu não tenho nenhum sentimento de rifãs, nem de rancor, com os dirigentes nacionais que lideraram o meu partido nos últimos anos. Eu tive uma discordância. E na política, quando se discorda, assume-se as discordâncias. Creio que, no processo que me levou a ficar fora do Parlamento, em 2019, aquilo que eu lamento foi a falta, considerava a falta de respeito que houve por uma estrutura partidária, não tem a ver sequer com o meu nome em particular, porque eu percebo que o doutor Ririo, que escolheu as listas dos deputados e que cortou o Ririo como quis, entendesse que alguém que discordava tão profundamente da estratégia que ele seguia como eu, não devesse ocupar o lugar numa lista. Eu posso entender, posso dizer que a prática no PSD é fazer diferente. Nós somos um partido que tem no seu seio gente que pensa de forma muito diferente e essa é uma das nossas grandes riquezas. Ora, quando as lideranças nacionais tendem a afunilar as suas escolhas numa lógica de amiguismo, de clubite, se quiser, tendo a perder espaço de intervenção, porque as pessoas lá fora, lá fora dos partidos, também percebem isso. Portanto, isso também depois conduz aos resultados eleitorais, mas são opções inteiramente legítimas. Mas devo-lhe dizer que não guardo sobre isso nenhuma mágoa, creio até, que não me fez mal nenhum, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista profissional. Desses, certamente, se fossem essas as nossas principais opções, que é que o Eugênio José Manuel Fernandes cobrado, que eu vou dizer, ao contrário do que muitos pensam, nós não estaríamos nesta vida e estávamos noutra. Eu estaria, certamente, não nesta onde estou agora, mas naquela em que estive nos últimos cinco anos, em que me dizia, pude aproveitar para aprofundar a minha carreira profissional e, sobretudo, passar mais tempo com aquele que eu mais gosto, que é a minha família. O desafio agora é grande, é um desafio que assumo com responsabilidade e que espero que o PSD e esta nova liderança seja capaz de se reconciliar com os portugueses, para reganhar a confiança dos portugueses e poder depois implementar o seu projeto político. O que falamos com o trajeto é um bocado diferente. Isto porque o líder do partido não está no Parlamento, o secretário-geral não está no Parlamento, as escolhas que estão no Parlamento são do anterior líder. Como é que se vai gerir isto tudo? Relativamente às escolhas que estão no Parlamento, eu diria que são as nossas escolhas também. Essa, se calhar, é uma diferença relativamente ao passado, sem querer estar sequer a dizer que é bom ou mal. O grupo parlamentar do PSD é o melhor grupo parlamentar que há no Parlamento, eu não tenho dúvida sobre isso. E é assim que nós olhamos para o grupo parlamentar do PSD. São as escolhas do partido, não são as escolhas deste ou daquele líder, e foram as escolhas dos portugueses que nas urnas tiveram ocasião de eleger aqueles representantes. Dito isto, é com eles que vamos trabalhar e é neles que estamos a confiar. O facto de o Presidente do PSD, e no caso concreto também o secretário-geral, não estarem no Parlamento, eu creio que é uma vantagem considerável, nesta altura, da circunstância política em Portugal. Porquê? Explico porque, como o Paulo sabe, o facto de sermos deputados obriga a uma, e ainda bem que assim é, a uma permanência no hemiciclo e na Assembleia da República, eu diria diária, ou se não diária, pelo menos quatro dias por semana. E isso condiciona, em quarta, a possibilidade de fazermos aquilo em que eu estou absolutamente convencido que vai ser o respaldo da nossa atuação política, que é estar próximo das pessoas, estar próximo do partido, das estruturas, e estar próximo da sociedade civil, das empresas, das comunidades. Olha, de resto, o Presidente do PSD inicia, segunda-feira, uma semana num distrito do país, numa iniciativa a que lhe chamamos Sentir Portugal, o Presidente do PSD vai estar uma vez por distrito, uma semana a viver num distrito do país, onde vai visitar todos os conceitos daquele distrito, começa em Viseu na segunda-feira, e essa era uma realidade que era impossível de acontecer se fosse deputado. Ele vai realmente viver numa casa, onde vai poder também ir à economia local, aos parmercados, aos cafés, e onde depois tem uma agenda política distribuída pelos recentes dias da semana, conhecendo todos os conselhos. Creio que, no final desta iniciativa, provavelmente será o único líder partidário que conhecerá, efetivamente, com presença física, todos os conselhos do nosso país, incluindo os das regiões autónomas. Ora, isto só é possível, não estando no Parlamento. A atividade parlamentar não deixará de ter, da nossa parte, uma atenção muito grande. É, de resto, o palco do debate político e da transformação, por via legislativa, do ordenamento jurídico, mas também um palco de escrutínio do Governo, mas esse continuará a ser feito pelos professores do PSD, e por nós, dirigentes partidários, nas mais diversas áreas de atuação, designadamente também a partir da sede nacional. O que só acho, deixamos só, essa iniciativa, que é efetivamente inédita, é, no fundo, a proximidade, em benefício do próprio líder, passa a conhecer todo o território, os seus problemas é apresentar as melhores soluções, mas também dando e valorizando todo o território. Porque há quem olhe só para a capital e depois para os distritos, e neste caso há aqui também um sentimento de um Portugal que é preciso que seja competitivo, mas também coeso, onde todos os conselhos são importantes. Isto é verdadeiramente inédito. Não tenho dúvidas que não haverá nenhum líder, nem o Presidente da República, que já está há muito tempo em tudo isto, que tenha estado em todos os conselhos do nosso Portugal. Só mais duas questões, mais a nível regional agora, falando das grandes responsabilidades que o Soares passa a ter, é natural do Braga. Nós estamos praticamente a três anos das eleições autárquicas, mas já os bastidores se agitam muito, porque há muitos Presidentes de Câmara, por causa da lei, digamos assim, vão ter que sair. Um desses lugares que vai se deixar de vago vai ser o do Ricardo Rio na Câmara de Braga. O Soares é de Braga, é Secretário-Geral Nacional do Partido, tem por isso grandes responsabilidades por ser a sua terra. Muito concretamente está... Como é que é estar nesta posição? Porque vai passar por si muitas destas decisões. Como é que está a ser tratado nos bastidores estas próximas eleições autárquicas? É uma grande responsabilidade para si. É, é e assumo, mas já falarei sobre isso. Sobre a questão da agitação nos bastidores, a única que eu tenho assistido, e de forma, não posso dizer que com muita atenção, porque não tenho o tempo que gostaria para eu poder fazer, mas a agitação que eu tenho visto é no Partido Socialista, em Braga, que tem eleições disputadas, e creio que muito disputadas, e com alguma polémica à mistura, para o secretariado local, creio que é assim que o Partido Socialista designa as eleições. A única agitação que eu vejo é no PS de Braga, que não tem ainda sequer uns órgãos dirigentes eleitos, com uma estratégia definida para as eleições autárquicas. Quanto ao... No caso do PSD, tem uma estrutura partidária sólida, unida há muitos anos a esta parte, que de resto levaram a que o Ricardo Rui pudesse ser eleito Presidente da Câmara em 2013. Sobre a pergunta que me fez, a primeira resposta é, eu assumirei por inteiro aquilo que é a responsabilidade do Secretário-Geral do PSD, em todas as câmaras municipais, nas escolhas que faremos, e eu, por maioria de razão, também, nas escolhas que faremos para Braga. Há duas coisas que eu posso dizer. A primeira, o PSD tem órgãos próprios, nós respeitaremos sempre aquilo que é as decisões dos vários patamares de direção política dentro do PSD. A Direção Nacional conta, de resto, com um coordenador autárquico que se dedicará, nestes próximos anos, apenas e exclusivo, à preparação das eleições autárquicas. Ora, é evidente que, sendo eu, e aí sim, sem qualquer tipo de tibieza, o digo, um conhecedor profundo da realidade política em Braga, terei uma palavra importante no processo de escolha daquele que será o assessor de Ricardo Rio à frente dos destinos da Câmara Municipal. Há uma coisa que lhe digo. O secretário-geral do PSD tudo fará para que Braga possa continuar a merecer o melhor da gestão política. e a melhor da gestão política é com um candidato e depois um presidente do Partido Social-Democrata. Deixamos-me dizer aqui uma coisa. No distrito de Braga, nós temos no Partido Social-Democrata excelentes autárquicas. Todos eles. No Conselho de Braga, notou-se a mudança, e uma mudança muito em proveito de todo o território, um reforço da atratividade da Câmara Municipal de Braga, deste território, um reforço do Conselho. Temos outros Conselhos onde essa mudança também se deveria realizar. E falando de mudanças de Presidentes de Câmara, em Guimarães também há uma limitação, por força de limitação de mandatos. Já se sabe que o atual Presidente de Câmara não será recandidato. É uma grande oportunidade. de mudanças autárquicas há muitos esquemas que vão... é uma coisa que, e isto não é elogio, que está a fazer é ao nomear um coordenador nacional autárquico, está a dar importância também, desde logo, numa estratégia a longo prazo, para as autarquias que são essenciais. E no distrito de Braga temos tido resultados acima da média nacional porque as pessoas, o eleitorado também reconhece e valoriza os autárquias que temos tido. E já agora, José Manuel Fernandes, me está a dizer o seguinte, que é, mesmo esta iniciativa que há pouco falávamos que o Presidente do PSC vai levar a cabo e começa já na próxima segunda-feira, permite também a ele próprio um contacto com a realidade política local de cada Conselho, que é muito rara na política portuguesa e que lhe permitirá também, evidentemente, poder avaliar depois as escolhas que são feitas quer pelas Conselhias, quer pelas Comissões Políticas Estritais e subitar naquilo que José Manuel Fernandes disse relativamente aos autárquias do Distrito de Braga. O PSD tem muito orgulho e é um privilégio poder contar com os Presidentes de Câmara que conta neste como nos outros distritos e as populações que são objeto da melhoria da qualidade de vida por força da intervenção desses Presidentes de Câmara sabem bem que podem contar com os autárquias do PSD para serem intransigentes na defesa dos seus interesses no que diz respeito ao contexto nacional mas também na implantação de projetos políticos que melhoram a vida dos nossos concidadãos. Deixamos aqui realçar um ponto que é importante que é o facto do líder ir a todos os Conselhos demonstra um tratamento igual e a valorização de todo o território porque o que é normal aquilo é que era costume não é o normal é o que era costume e o que é costume é o líder vai onde há mais população o líder de um partido vai à capital onde há mais votos e portanto esta esta valorização do território terá frutos e terá frutos desde logo também eu concordo com aquilo que disse o Soares nas melhores escolhas e também no incentivo às estruturas locais e àqueles que fazem um trabalho diário em prol das populações Só mesmo para acabar a nível regional nós sabemos Braga diz-lhe muito foi aqui que deixou a liderança da juventude social-democrata num congresso que houve em Braga como é que vê hoje os mais jovens e os mais jovens sociais-democratas e concretamente em Braga onde é a população mais jovem do país Eu sei o serviço só dizer que estava o Paulo a dizer e eu estava a pensar que realmente nós temos sempre uma costelinha para puxar as coisas por onde nós gostamos de estar e não é por acaso que eu quando fui líder nacional da Jota fiz o congresso de saída em Braga e depois quando fui líder parlamentar fiz precisamente as jornadas parlamentares nacionais em Braga também e creio que é uma forma de cada um de nós agora que ninguém nos está a ouvir puxar pelas nossas terras é evidente que esse não pode nem deve ser o critério de quem é dirigente nacional das escolhas que faz mas eu na altura eu na altura pude fazer isso e fiz mesmo tem o significado que termos um secretário-geral de um partido é importante para o território é importante para o Conselho de Braga é importante para o Distrito e procurarei evidentemente sem discriminação poder ajudar o nosso Distrito e o meu Conselho da melhor forma possível respondendo à pergunta eu creio que a participação cívica dos mais jovens é algo que acontece com muita naturalidade ao contrário do que muitas vezes se diz eu tive agora a ocasião aliás com o engenheiro José Manuel Fernandes na sessão de abertura por exemplo de acompanhar a Universidade de Verão do Partido Social Democrata que é uma iniciativa de formação política eu diria a iniciativa de formação política em Portugal onde tivemos a ocasião de constatar mais uma vez as centenas de candidaturas que aconteceram e depois aquilo que nós chamamos de seleção nacional que são cerca de 100 jovens que estavam presentes nessa semana intensa de formação política e portanto eu não sou daqueles que olho para o futuro com pessimismo relativamente à participação dos mais jovens na política olho para o meu conselho e concreto eu estive afastado como o Paulo disse nos últimos anos não conheço hoje cada uma e cada um das jovens e dos jovens que têm intervenção política dentro do PSD no nosso conselho mas conheço vários e são gente de grande capacidade política de grande capacidade de trabalho e sobretudo mulheres e homens jovens bons bem formados e eu creio que isso é aquilo que de mais esperançoso a política nos pode também dar vamos ao país falar daquilo que muitos apelidos o verão do nosso descontentamento com uma maioria absoluta do Partido Socialista as coisas têm incorrido bem ao governo começamos por aquilo que é dignado por causa do Serviço Nacional de Saúde a admissão da ministra Marta Temido hoje vai tomar posse o novo ministro da Saúde Manuel Pizarro que comentários lhe merece para já vamos começar por este o que está na atualidade a questão da saúde em Portugal Paulo eu parece-me demasiado evidente que o resultado da política socialista bloquista e comunista explico porque e porque digo bloquista e comunista na saúde nos últimos sete anos levou a um fracasso das políticas e a um estado de degradação incomparável do Serviço Nacional de Saúde na história portuguesa o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram uma interferência direta naquilo que foram as definições das opções políticas de saúde logo a partir de 2015 quando o governo governou a primeira vez sob a liderança de António Costa com uma carga ideológica fortíssima que nunca colocou em primeiro lugar o interesse do Serviço Nacional de Saúde e dos utentes mas antes daquilo que era uma opção política programática e ideológica do Partido Comunista do Bloco Esquerda e do Partido Socialista porque era quem liderava a política de saúde e quem tinha a batuta na mão e isso levou a uma degradação sem par do Serviço Nacional de Saúde curiosamente aqueles que enchem a boca a falar do Serviço Nacional de Saúde foram os seus principais colveiros porque nós temos hoje serviços de urgências como sabe fechados em vários serviços hospitalares nós temos serviços fechados por todo o país nós temos listas de espera a aumentarem todos os dias temos os melhores médicos do Serviço Nacional de Saúde a saírem do Serviço Nacional de Saúde e depois temos paralelamente a isto um desinvestimento como não há memória do ponto de vista do equipamento do ponto de vista daquilo que devem ser as capacitações do Serviço Nacional de Saúde e um aumento exponencial da dívida do setor do Serviço Nacional de Saúde Ora é um cocktail que é eu diria por um lado explosivo mas que é demonstrativo de uma opção política que falhou em toda a linha o rosto era o doutor António Costa ele aguentou quando toda a gente percebia o que estava a acontecer a senhora Ministra da Saúde no exercício das funções até ao dia em que ela a meio de uma qualquer noite decidiu sair e ninguém acredita como é evidente eu nunca disse isso mas digo agora que a Ministra possa ter apresentado o pedido de demissão como disse o Sr. Primeiro Ministro porque aceita que haja alguém que possa pôr na fatalidade de morrer alguém a razão de sair de um governo porque nós sabemos que infelizmente no Serviço Nacional de Saúde todos os dias morre alguém num hospital em Portugal e portanto a decisão da senhora Ministra foi mesmo o fim da linha não tem a ver com um caso concreto foi uma forma de ela se escapar a voltar a ter que ser confrontada com o caos que é o Serviço Nacional de Saúde é agora designado um novo Ministro da Saúde mas o problema não é o Ministro da Saúde o Dr. Manuel Pizarro o Dr. Manuel Pizarro está condenado à partida ou em sucesso se continuar com a linha política que este governo há sete anos esta parte tem vindo a seguir porque repare o Dr. Manuel Pizarro é um político ao contrário da Dra. Marta Temido que era vista até como uma possível sucessora do Dr. António Costa realmente a política portuguesa tem coisas espantosas que é fazer dos piores governantes e das piores pessoas que quisessem de funções públicas potenciais coisa alguma é de facto eu diria extraordinário mas é alguém o Dr. Manuel Pizarro com mais capacidade política tem mais experiência comunicador tenho a certeza absoluta que procurará apaziguar o setor ter mais diálogo com os vários setores dentro do Serviço Nacional de Saúde seja com os enfermeiros seja com os médicos seja com os técnicos de diagnóstico e terapêutica com todas as demais funções e profissões que se fizessem do Serviço Nacional de Saúde mas a continuar com esta política o fracasso é é é é o resultado e o exemplo melhor nós não vamos mais longe eu não queria estar a elencar vamos a Braga e aquilo que aconteceu em Braga é resultado e fruto de uma decisão absolutamente ideológica por parte do governo que conduziu a um pior serviço para os nossos com os cidadãos da região de Braga e portanto desculpa só para terminar o Serviço Nacional de Saúde está um caos e é da responsabilidade do doutor António Costa a falta de qualidade do acesso já agora só dizer isso das pessoas ao Serviço Nacional de Saúde curiosamente porque as opções que este governo veio a tomar foram sempre muito ideológicas contra o privado numa lógica que quer o privado quer o setor social quase que hostilizando aquilo que é a complementariedade aqui do Sistema Nacional de Saúde ou seja aquilo que o Sistema Social e o Sistema Privado aportam para um sistema integrado que é o Sistema Nacional de Saúde onde está também o Serviço Nacional de Saúde levou dizia que o governo que mais atacou mais prejudicou o Sistema Social o setor privado levou aqui hoje em Portugal como nunca o setor privado e o setor social ganham dinheiro com a saúde porque mesmo aqueles que desgraçadamente não podem evitam hoje ir ao Serviço Nacional de Saúde e recorrem ao setor privado porque sabem que o Serviço Nacional de Saúde está de gastos mas depois ironia das ironias e peço desculpas já passo aqui a palavra hoje já percebi que queria intervir dizer o seguinte no momento de maior aperto no momento de maior aflição foi precisamente durante a crise pandémica que vivemos o governo teve mesmo que se secorrer do setor social e do setor privado por exemplo para a realização massiva de testes à população ora o governo não só degradou o Serviço Nacional de Saúde como o serviço é pior a dívida é maior e depois é um governo absolutamente hipócrita porque as suas políticas não conduzem ao efeito que eles anunciam e ao mesmo tempo por trás da cortina tem que fazer tentar fazer o contrário do que todos os dias proclamam quando esbarram com a realidade e proclamam a defesa daqueles que têm menos recursos quando são esses que são os mais prejudicados quem tem muitos recursos financeiros pode sempre escolher e ir ao privado agora não deixa de ser estranho de passar sempre ao lado que é o próprio governo que reconhece que não falta dinheiro que não é por dinheiro então a razão F é o não saber gerir é a incompetência e quer na saúde quer noutras áreas se há coisa que o governo não se pode queixar é de falta de recursos financeiros Portugal 2020 ainda faltam 5 mil milhões de euros por executar a bazuca ainda não começou são 16.5 mil milhões o Portugal 2030 já devia ter começado são 25 mil milhões até 2029 não falta dinheiro não é competência para para gerí-lo para além disso há um outro um outro ponto é que até agora o Partido Socialista podia dizer que não era bem da vontade dele mas era uma imposição do Partido Comunista Português ou do Bloco de Esquerda agora tem maioria tem maioria absoluta e portanto não tem a mínima desculpa para não poder ou para não fazer aquilo que Portugal precisa e nomeadamente modernizá-lo mas essa maioria absoluta isto também não significa nada porque a maior desorientação do Governo está aí tem a ver isto com a luta interna na sucessão do António Costa que não se entendem dentro do Governo quando devia ser um Governo pacificador e olhar para o país digamos assim se a pergunta é para mim eu respondo já eu creio que isso é um alívio que eu não vou dar ao doutor António Costa nem creio que seja essa a razão eu vou começar por dizer que acho que este é um Governo eu que sou como o Paulo sabe e o José Manuel Fernando Santos e as pessoas sabem eu defendo muitos partidos eu creio que os partidos são necessariamente não creio tenho a certeza absolutamente essenciais para a realização da democracia e os partidos têm muitas coisas boas como têm também coisas baixas mas se olharmos para este Governo este Governo é praticamente apenas e só representativo das estruturas dirigentes do Partido Socialista eu creio que não deve haver quase algum Presidente de Federação Distrital que não seja Ministro eu não estou a dizer que os Presidentes de Federação Distrital não tenham qualidade para ser Ministro agora só esses terem é que demonstra a falta de poder de convocatória do doutor António Costa junto da sociedade para chamar os melhores para o Governo ou eles já não aceitam essa sociedade como é evidente é o poder de convocatória ele já não tem como poder de convocatória para os chamar porque as pessoas não querem e porque é que as pessoas não querem ir para o Governo além de várias outras razões que são manifestamente estruturais para este Governo em particular não é por causa das guerras intestinais entre o Pedro Nuno Santos e o doutor Medina porque eu vou lhe dizer Paulo os cidadãos portugueses estão-se a marimbar para isso de resto já nem no outro confiam porque um é o que faz um despacho de relevante interesse nacional à segunda-feira e à terça-feira vai correr revogá-lo porque senão vai embora do Governo está a falar do aeroporto e o outro é o que decide contratar o doutor Sérgio Figueiredo porque era uma contratação crucial para o desenvolvimento das políticas públicas dentro do Ministério das Finanças e depois quando se levanta um broá nacional face à vergonhosa contratação que era que cheirava a tudo menos a uma necessidade do Ministério veio-se a provar que realmente não havia necessidade nenhuma porque o doutor Sérgio Figueiredo recusou-o ir para o Governo e o doutor Menina já veio dizer que o lugar vai ficar em aberto e que não vai contratar ninguém ora isto é um rega-vov e é um rega-vov porquê? porque é um Governo sem autoridade apesar de ser um Governo de maioria absoluta que tem sete meses de existência é um Governo que vem com sete anos de vida é o mesmo Governo é o Governo de António Costa desde 2015 e o doutor António Costa perdeu mão e perdeu a autoridade dentro do Governo e quando tem o Governo em roda-livre em que cada um faz o que quer e lhe apetece e que depois olha para o Primeiro Ministro e percebe que o pode fazer porque faz o mesmo que eu que é cada Ministro sacode a água do capote e nunca tem responsabilidade de coisa alguma eu creio que isto é ainda por cima nos tempos de muitas dificuldades que se avizinham absolutamente sinais de de grande preocupação para todos nós e designadamente para o PSD como maior partido da oposição ora o que acontece não tem a ver com as guerras de sucessão dentro do Partido Socialista tem a ver com a falta de qualidade e de autoridade política hoje de quem desempenha as funções máximas chefe de Governo que é o doutor António Costa mas é um Governo que é bom a iludir a fazer de conta porque António Costa verdadeiramente nunca governou fez uma gestão diária da política para as eleições é tal e qual para mim é uma frustração verificar que Portugal está a definhar e que perdemos competitividade e que estamos a ser ultrapassados estamos a caminhar para a cauda da Europa já estamos na cauda da Europa é uma frustração não é por falta de empenho dos portugueses de qualificações dos portugueses de termos uma localização e um turismo fortíssimo não é por falta de recursos financeiros nós temos que exigir que se governe agora eu ainda tenho dúvidas essas pessoas já se aperceberam de todas as ilusões que são criadas até no exemplo de faz de conta que vai dar uma meia reforma em outubro vamos falar desse que eu vou apresentar esta história é só um exemplo quando na prática está a retirar esse montante em 2023 e a prejudicar as reformas em 2024 agora há um outro ponto que me impressiona é o facto do PS parecer um partido inimputável do ponto de vista político nos incêndios se tivesse acontecido com o PSD o que aconteceu em Pedrago não tenho grandes dúvidas que teria havido consequências brutais não há uma política florestal e os incêndios continuam dia para dia com declarações inacreditáveis por parte dos governantes temos seca um dia desses vamos ter dificuldades em ter água nas torneiras não há nenhuma planificação para atuarmos de forma preventiva e ainda não noto que haja esta perceção e tenho dificuldade em explicá-la porque é que ainda há alguma adesão e não há uma penalização da ausência de governação por parte do Partido Socialista que é o que tem não preciso vamos ao acontecimento desta semana Hugo Soares o governo apresentou um pacote de medidas face à crise que estamos a viver isto temos uma inflação recorde de 9,1% há mais de 40 anos o governo dizia que era cerca de 4% que não se via temos esta semana a Presidente do BCE veio já dizer para já aumentar a taxa de juros em 0.75 e veio dizer que ainda vai haver até o final do ano mais aumentos das taxas de juros para combater a inflação nós temos aí um cenário negro pela frente as medidas o pacote de medidas do governo na sua opinião foram feitas por um excelente comunicador e não depois é que se veio os mil sacos de facto as medidas não foram assim tão boas falo do IVA da eletricidade enfim falo destes 50% dado aos aos reformados 125 euros dado a cada uma das pessoas um comentário a estas medidas é muita coisa numa numa só mas vou tentar não só ser breve como ser o mais claro possível em primeiro lugar curiosamente o doutor António Costa é reputado tanto um agora como o outro quer o Paulo quer o José Fernando o disseram como um excelente comunicador e eu devo-vos dizer que apesar de eu achar que ele é um grande ilusionista que ele é um grande habilidoso eu até o acho muito trapalhão da forma como ele enuncia e coloca as coisas atropela as palavras e às vezes já nem sei se é de propósito ou não para que tudo fique no meio de uma de uma névoa maior e as pessoas não percebam efetivamente o que está em causa relativamente mas isto é super vamos ao que verdadeiramente interessa que é o que mexe com a vida das pessoas nós estamos e estamos a preparar para atravessar uma crise fortíssima que tem uma influência direta no custo de vida de cada um de nós nós sabemos hoje que os bens alimentares os bens essenciais estão numa escalada de preço difícil de suster o que torna o seu acesso muito mais difícil por parte das pessoas seja a carne o peixe o pão de resto eu e não tem via o feijão verde está quase a 7 euros o quilo é uma coisa inacreditável que cria dificuldade alimentares no acesso à alimentação às famílias portuguesas na mobilidade sabemos que o custo do transporte seja por via dos combustíveis seja por via de outras fontes de energia é absolutamente proibitivo agora sabemos também que o preço da habitação para quem tem crédito à habitação pode no prazo de um ano dobrar ou seja aquilo que é hoje a prestação da casa de uma pessoa pode no prazo de um ano ser o dobro do que hoje paga e nós sabemos isto tudo não é de agora nós sabemos isto tudo praticamente desde o início do ano e convém dizê-lo de forma muito clara porque o doutor António Costa é realmente um habilidoso esta escalada de preços não se verificou por causa ou só por causa da guerra que todos condenamos na Ucrânia isso foi apenas agravar o caminho da inflação mas nós sabíamos já em janeiro que este ano a inflação e o custo de vida dos portugueses ia disparar e o que é que o governo fez? o governo andou estes sete meses a assobiar para o lado procurando de forma absolutamente imoral arrecadar uma brutalidade em receita extraordinária explico já porque é que é extraordinária face ao que estava previsto porquê? porque o governo durante estes meses até vir agora tomar esta decisão teve a arrecadar receita por força do pagamento de impostos olha como os preços são mais caros aquilo que o governo recebe por força dos impostos é muito mais também porque como sabe os impostos incidem sobre o preço e portanto a receita é muito maior e Paulo nós hoje sabemos que nesta altura do campeonato o governo deve ir já com cerca de 5 mil milhões de euros eu repito 5 mil milhões de euros de receita que não estava prevista receber ou seja acima daquilo que está previsto no orçamento e que até ao final do ano ainda por cima atendendo a que meses de férias e depois o mês de dezembro do natal são meses mais apelativos para o consumo portanto estimula a receita fiscal que este valor possa crescer exponencialmente até ao final do ano o governo andou a subir para o lado e deixou que as pessoas vivessem com esta carestia até agora com estas dificuldades até agora e com o ponto de circunstância depois do Partido Social Democrata andar desde abril a denunciar o que estava a acontecer e a reivindicar um programa de emergência social depois do Partido Social Democrata há 3 meses atrás servido mesmo forçado a apresentar políticas concretas e alternativas de emergência social para as pessoas o governo quando veio a revolta de tudo isto anunciaram um conjunto de medidas vamos ser eu nestas coisas gosto ou procuro tentar ser o mais sério e o mais imparcial possível porque eu acho que é impossível alguém dizer e isso seria até patético da minha parte creio eu que baixar o IVA da eletricidade como ainda por cima o PSR reivindicou é uma má medida não é uma medida que só peca por tardia só que ela vem mais uma vez com uma habilidadezinha à doutora António Costa ela é condicionada para alguns contadores para alguns consumos que no final do dia nós vamos ver não dá nada e não dá um euro um euro depois ninguém pode dizer que os descontos que se irá fazer por via da intervenção fiscal nos combustíveis que não é bom mas não é o necessário porque fica muito aquém daquilo que era uma redução direta dos impostos que incidem sobre os combustíveis nós podemos dizer que ficou por fazer a redução do preço de gás que influencia a vida de várias famílias e sobretudo de muitas empresas o governo vem com uma habilidadezinha que podemos mudar para o mercado e ainda hoje vem notícias de que as pessoas nem sabem como é que isso pode operar mas o caso das pensões é absolutamente paradigmático por um lado ainda antes de ir às pensões já agora quanto ao rendimento da população ativa o governo como é que do meu ponto de vista um erro crasso que é ainda ninguém disse isto e é difícil até das pessoas perceberem sobretudo não digo isto com nenhuma sobranceria sobretudo porque é técnico e portanto há muita gente que não tem esta preocupação o governo ao em vez de diluir aquilo que devia ser o apoio às famílias para combaterem as dificuldades mês após mês preferiu fazer um brilharete de atribuir logo no mês de outubro um rendimento uma ajuda excepcional que não é ajuda sequer que se veja mas enfim uma ajuda excepcional para aqueles que ganham 2.700 brutos sim sim mas eu não estou falando dos pensionistas estou a falar da população ativa mas dizia eu o que ao fazer isto isto é um estímulo ao consumo que é precisamente o contrário que deve ser uma medida para combater a inflação era muito mais racional fazer aquilo que o PC propunha por exemplo dar às pessoas um vale de 40 50 60 70 80 por mês para acudir às despesas mensais e as pessoas aí fazem a gestão do seu orçamento familiar do que lhes dar de imediato 125 ou 150 ou 300 que elas podem fazer a gestão diretamente no consumo naquele mês estimulando o aumento dos preços por via do aumento da procura isto dito vamos às pensões as pensões é uma vigarice aquilo que o doutor António Costa está a fazer sem o dizer é uma vigarice o partido socialista está a fazer o maior corte de pensões de que há memória estamos a falar de cerca de mil milhões de euros é um escândalo o que está a acontecer e porquê porque sob a capa de oferecer como dizia o engenheiro José Manuel Fernandes meia pensão no mês de outubro o partido socialista corta pensões para o futuro e isto é uma fraude de todo tamanho aos pensionistas portugueses que não só não o mereciam como sobretudo não o precisavam ora é curioso já agora que nós estávamos aqui há pouco e o José Manuel Fernandes dizia não sei se as pessoas já perceberam o quão habilidoso é mas eu queria dizer que os professores normalmente acertam sempre e não deixa de ser de anotar que esta semana que deveria ser para qualquer governo na Europa que anunciou medidas não como o nosso agora e tão tarde mas a Espanha a Itália a Alemanha a França andam há 5 meses a tomar decisões lá atrás eu ainda agora li é na Espanha precisamente que havia um apoio direto mensal 200 euros por mês aos estudantes e depois acrescia isso às famílias etc o nosso governo veio com este tarde e mais horas pacote de emergência social dizia eu que devia ser uma semana para o governo de um mar de rosas em que o governo devia estar em alta do ponto de vista da popularidade a verdade é que esta foi uma semana horrível para o doutor António Costa porque numa expressão muito popular que nós aqui sobretudo no Minho também usamos muito e sem nenhum comentário perjudativo para o nosso José Manuel Fernandes foi descoberta a careca ao governo do doutor António Costa pois as pessoas sabem que este é um governo que engana propositadamente os portugueses engana propositadamente os portugueses que é uma coisa que deve ser merecedora de uma forte censura política e sobretudo de uma forte de uma forte de uma censura forte do ponto de vista também do juízo e daquilo que é a conduta ética na questão das reformas não só há um corte de mil milhões de euros depois no próximo ano como depois de 2023 portanto 2024 como o aumento da reforma se faz com base no ano anterior ela será menor mas aí a questão é mas não há aqui uma alteração à lei que ainda não foi sequer não há mas não sei há mesmo e não há aqui também uma questão até de constitucionalidade da lei eu não sei antes da questão da constitucionalidade eu aí tenho muita reserva até porque eu tenho muitas dúvidas quanto à teoria constitucional pré-feita e pré-determinada dos direitos adquiridos é uma longa conversa porque há muitos direitos adquiridos que eu acho que já deviam ter acabado era há muito tempo designadamente privilégios que são absolutamente injustificados e morais do ponto de vista social mas não é o caso aqui não bem pelo contrário bem pelo contrário o Zé Manuel tem toda a razão o que o governo está a fazer é aquilo que nunca quis fazer de forma séria que é uma reforma estrutural da segurança social com corte permanente de mil milhões de euros porque como diziam o engenheiro Zé Manuel Fernandes e bem o cálculo das pensões é com base de uma forma que agora não vem ao caso mas tem a ver com a inflação e com o crescimento económico ora o governo atribuindo o corte que programa no fundo para 2023 porque ele pega naquilo que devia distribuir por 12 e distribuir por 15 portanto o mesmo bolo de 12 é distribuído por 15 meses diminui depois a base do cálculo para o futuro isto é uma reforma encapotada da segurança social mas deixa-me dizer também já agora que o PSG não vai deixar isto passar em claro e o Partido Socialista vai ser obrigado em sede da Assembleia da República e de resto os outros partidos políticos também com assento parlamentar a votarem se assim vai ser ou não vai porque nós requeremos já a apreciação parlamentar do decreto que altera a forma de cálculo para o futuro no fundo simplificando das pensões em Portugal que é o decreto de lei que trata o pacote de emergência social do governo e nós vamos obrigar a que o governo e o Partido Socialista tenha que votar se de facto se assim querem manter ou não e faremos nós PSD a proposta de que isso não aconteça e que não haja um corte permanente de mil milhões de euros nas pensões em Portugal já agora deixa-me dizer é que efetivamente eu dizia há pouco que descobriu-se a careca ao governo do Partido Socialista no fundo para dizer isto é que caiu mesmo a máscara o PSD andou estes anos todos sem saber combatê-lo sem saber o combater levar com um rótulo que era um partido que não era amigo dos pensionistas e nós nunca fomos capazes no PSD de explicar um conjunto de coisas que era importante fazê-lo e agora também não o vou fazer mas que tem a ver com os anos de governação da Troika e com aquilo que verdadeiramente nós fizemos nas pensões em Portugal foi salvar as pensões em Portugal não foi cortar pensões em Portugal e não deixa de ser curioso mas imoral que o partido que andou durante todos estes anos um ataque cerrado ao PSD numa barragem comunicacional que eu não tenho dúvida teve efeitos eleitorais porque o PSD perdeu muito eleitorado junto dos pensionistas nos últimos anos seja agora o partido que faz o maior corte nas pensões em Portugal na casa dos mil milhões de euros eu acho isto do ponto de vista político de grande relevância e do ponto de vista social de uma imoralidade sem nome Rússio Soares há aqui uma questão que vendo a seriedade das coisas nós andamos durante anos os aumentos das pensões foram extremamente reduzidos e agora havia um brutal aumento das pensões digamos assim quase 10% devido à conjugação da inflação e do crescimento econômico ninguém estava à espera que a inflação fosse 10 euros agora não se pode alterar as regras por digamos mais de meia dúzia de anos em que ia somente no ECU e agora teria que haver e mudam-se essas regras é disto que estamos a falar como também estamos a falar noutra questão que tem a ver com a habitação também as rendas não subiram durante vários anos ou subiram muito muito pouco porque a inflação e agora estavam em 4 iria ser aumentado no próximo ano em 4,95 o governo fez acompanhou digamos acompanha muito as decisões espanholas e fez um teto de 2% também alterando as leis isto precisa de uma reforma profunda prevendo sempre o futuro e não agora aconteceu um futuro que nós não conhecíamos e portanto temos que alterar as regras andamos muitas vezes neste país a alterar regras de coisas que não foram a efeitas do início esta situação é gravíssima porque faz-se de conta que se está a dar na soma total das pensões meia pensão equivale a mil milhões de dólares faz-se de conta porque foi precisamente por isso que eu utilizei a expressão vigarice que é uma expressão evidentemente que não estou acusado de ninguém de ser menos sério do ponto de vista da sua conduta pessoal é exatamente isso é a habilidade e o engano nesse sentido que estão a causar as pessoas querendo a perceção que estão a dar mais quando no fundo estão a retirar para o futuro foi por isso que só te interrompi por causa disso faz-se de conta que se está a dar meia pensão quando de facto o que se está a fazer é retirar aquilo que era em 2023 o aumento equivalente a essa meia pensão e a antecipá-lo agora só que isso tem um problema é que não se está a dar nada está-se a retirar a alterar a lei a retirar no total mil milhões de euros que eram pensões em 2023 a fazer de conta que é o equivalente às pensões quando o que se poderia ter dito é vamos dar aqui um apoio adicional de mil milhões de euros e em 2023 em 2023 vamos manter os mil milhões de euros decorrentes do aumento porque se depois ainda tem uma situação mais grave é que penaliza o futuro das reformas é impressionante como não há em termos nacionais uma revolta das pessoas porque eu insisto nisto se fosse o PSD a fazer isto que aí é o Carmo e a Trindade e eles parecem que podem fazer tudo há uma coisa que eu sei a CGTP já estava na rua há muito tempo pois é o que eu estou a dizer eu tenho alguma dificuldade em tudo isto deixa-me só acrescentar aqui um outro ponto que é o governo esquece as empresas e nomeadamente as PMEs e poderia sem esforço nacional estar a criar linhas de apoio para a capitalização das empresas com fundos europeus e com instrumentos europeus isso é possível e não está a fazer e era uma forma de combater aquilo que é o problema do aumento das taxas de juros o governo se for competente nós conseguimos ultrapassar estas dificuldades porque como eu ao bocado disse ainda temos 5 mil milhões de euros por usar 2014-2020 não nos falta dinheiro agora é preciso saber geri-lo e aquilo que estava a dizer é preciso antecipar porque se o governo tivesse antecipado e se não fizesse uma gestão do dia-a-dia nos tempos bons de governação poderia ter reestruturado até a dívida pública pago algumas antecipações nós já sabíamos no fim de verão do ano passado 2021 antes da guerra que haver um aumento da preço da energia que a inflação viria o que é que se fez? o que é que se fez? não se fez não se antecipou e agora só se atua no fim para só ter 3 meses de apoio às famílias fazendo de conta que se está a dar uma grande ajuda está-se a retirar às pessoas ao fim deste ano no aumento dos impostos houve um contributo dos portugueses de cerca de 7 mil milhões de euros eles vêm dizer que estão a dar 2.400 milhões quando é falso só estão a dar os 1.400 milhões porque os 1.000 estão a ser retirados do próximo ano e aparecem como se estivessem a fazer um grande esforço e são amigos das famílias e aí a comunicação mais uma vez é verdade as famílias são os amigos das famílias quando eles estão a tentar não é propositadamente mas nós estamos a empobrecer e há uma coisa que eu sinto muito frustrado a empobrecer alegremente em que se procura outra coisa que todos ganhem o mínimo e os que ganham acima do mínimo também façam uma coisa cravam-se mas então disseste uma coisa que não é verdade eu peço muita desculpa e deixem disseste uma coisa que não é verdade é que disseste que não era propositadamente mas a verdade é que é propositadamente que estamos a empobrecer esse é que é o grande ponto que é para ficar tudo dependendo do Estado e que depois entroquem naquilo que era a pergunta do Paulo se me permites é que é isso mesmo isso era mais grave já não é que não mas é que é mesmo assim é que a ideia deste nosso socialismo é nivelar por baixo é nivelar por baixo não é por acaso que estamos absolutamente na causa da Europa porquê? porque as políticas públicas ao invés de terem sido direcionadas para criar competitividade na economia criar estímulo ao mérito criar riqueza para depois sim poder ser redistribuída não foi pegar a riqueza que havia retirar para criar clientelas políticas é disto que se trata criar dependência política no aparelho do Partido Socialista que ocupa o Estado como se o Estado fosse do Partido Socialista porque aquilo que o Paulo perguntava é uma realidade que é o doutor António Costa quando começa a governar em 2015 goza de condições absolutamente excepcionais para poder governar convém lembrar nós tínhamos o preço do petróleo a recordes de preço baixo tínhamos taxa de juros perto do zero negativas até tínhamos as economias mundiais a crescer tínhamos Portugal com uma credibilidade externa que há muito não se via depois ter recuperado de 2011 a 2015 a sua autonomia financeira e ter tirado Portugal a troca que nos assistia tinha almofada financeira tinha a banca recapitalizada às vezes nós parecemos memória curta tinha a banca recapitalizada desigradamente a caixa de alopós com cerca de 5 mil milhões de euros tinha por outro lado ainda o mercado de trabalho com o desemprego a baixar constantemente eu ia por aqui fora nos indicadores mas não quero também deixar de dizer que tinha um país cujas empresas públicas que eram altamente deficitárias e que não precisavam de estar na esfera do Estado problema resolvido vida é caso da TAP agora quer privatizar não há ideia o que é que o governo fez de 2015 até à data de hoje nos primeiros anos foi reverter tudo o que achava que devia reverter apenas e só que eu respeito é a ideologia deles mas que teve o resultado que teve foi na administração pública é agora nas freguesias até agora nas freguesias que querem voltar a reverter o processo de reorganização territorial que se fez foi por exemplo na TAP que era para me focar no caso que o José Manuel Fernandes já falou que era onde eu queria chegar o governo está a porto oposto dezenas dezenas não milhares de milhões de euros dos nossos impostos a tentar recuperar uma empresa que toda a gente já percebeu mais do dobro do que dá agora as famílias bem mais do dobro do que dá agora as famílias bem mais do dobro do que dá em TAP entretanto na TAP já devem estar cerca de 5 mil milhões de euros portanto vejam só da ordem inglesa que estamos a falar para agora vir com a maior cara de pau e o maior desplante equacionar de novo a reprivatização da TAP ora isto é brincar eu rio-me porque quer dizer para não chorarmos como se costuma dizer numa expressão mais popular porque de facto isto é brincar com o sacrifício das famílias portuguesas e das empresas portuguesas e não aproveitou portanto todas aquelas todos aqueles fatores que enumerei no início de 2015 para em cima disso preparar o país com formas estruturais para os anos que nós sabemos sempre que aí vêm e que depois são piores o que é que o governo fez? o governo desbaratou todas estas oportunidades gastando o dinheiro pagando o preço vamos dizer assim pagando o preço de governar sem ter ganho as eleições em 2015 ou seja pagando o preço de ter o bloco e o PCP suportar as vingonças no parlamento e hoje quem paga o preço quando vai ao supermercado quando paga a conta da luz quando atesta o automóvel quando paga a renda da casa e quando paga o crédito de habitação são os portugueses o preço do doutor António Costa ter governado sem ganhar as eleições em 2015 é hoje o preço que os portugueses pagam quando vão ao supermercado Lucas Soares José Manuel Fernandes nós temos que ficar por aqui neste Europa para o Minho foi um gosto enorme tê-lo aqui neste programa e até uma próxima oportunidade chegamos assim ao fim de mais um programa da Europa para o Minho um programa uma conversa aqui todos os sábados entre as 12 e 1 da tarde com o Eurodeputado José Manuel Fernandes sobre temas de atualidade com destaque para o nosso Minho o nosso país e a nossa União Europeia hoje um programa diferente um pouco do habitual mais uma tertúlia para falarmos das questões mais pertinentes e mais atuais do nosso país depois desta reentré das férias de verão se assim podemos dizer como dissemos hoje tivemos um convidado especial o Hugo Soares secretário-geral do Partido Social Democrata da Europa para o Minho é um programa do Departamento de Informação da Rádio em Tenda Minho com apresentação e realização de Paulo Monteiro sobre naoplastia essa esteve a cargo de Manuel Pinto gostamos de estar consigo já sabe marcamos encontro de hoje a oito dias nesta mesma estação neste mesmo horário a sua antena a mim muito obrigado um abraço e até para a semana até para a semana até para a semana Da Europa para o Minho a atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro sempre em destaque a Europa Portugal e o Minho entrevistas positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho um programa do Departamento da Informação da Rádio Antena Minho da Rádio 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 da Rádio